O manjericão, de nome científico Simum basilicum, é uma erva aromática amplamente utilizada na culinária de diversas culturas ao redor do mundo. Originário da Ásia Tropical, especialmente da Índia, o manjericão se espalhou pelo Mediterrâneo e outras partes do mundo, tornando-se um ingrediente essencial em várias cozinhas. Pertence à família das lamiáceas, a mesma da hortelã e do orégano e existem diversas variedades de manjericão sendo a mais comum manjericão doce, que é amplamente utilizado na culinária italiana, especialmente em pratos como o molho pesto, massas e pizzas. Outras variedades incluem o manjericão roxo, o manjericão limão e o manjericão anis, cada um com características de sabor e aroma específicos. É uma planta anual em climas temperados, mas pode se comportar como perene em regiões tropicais, onde o clima é mais quente e úmido. Ele cresce bem em solos ricos e bem drenados, e prefere locais ensolarados. Suas folhas são verdes, ovais e podem variar em tamanho, enquanto as flores são pequenas e geralmente brancas ou rosadas. O cultivo do manjericão é relativamente simples, sendo possível cultivá-lo em vasos ou diretamente no solo. Além de seu uso culinário, o manjericão tem sido valorizado ao longo dos séculos por suas propriedades medicinais. Na medicina tradicional, ele é usado para tratar uma variedade de condições, incluindo problemas digestivos, dores de cabeça e resfriados. Suas folhas contêm óleos essenciais, como o eugenol, que possuem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e antioxidantes. O chá de manjericão é popular em muitas culturas como uma bebida calmante e digestiva. Culturalmente, o manjericão tem significados variados ao redor do mundo. Na Índia, é considerado uma planta sagrada, muitas vezes associada à deusa tulsi, e é cultivado em quase todas as casas hindus. Na Europa medieval, o manjericão era frequentemente associado ao amor e à proteção. O aroma do manjericão é um dos seus aspectos mais valorizados, sendo fresco, adocicado e ligeiramente picante. Esse aroma se intensifica quando as folhas são amassadas ou cortadas. Na cozinha, o manjericão é geralmente adicionado no final do cozimento para preservar seu sabor delicado. As folhas frescas são preferidas, mas o manjericão seco também é utilizado, embora seu sabor seja mais suave. Em suma, o manjericão é uma erva versátil que transcende fronteiras culinárias e culturais. Seu sabor e aroma únicos, juntamente com suas propriedades medicinais e simbolismo cultural, fazem dele uma planta altamente valorizada em diversas partes do mundo. Se gostou dessas dicas deixe sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.